No vídeo de hoje vamos conhecer os personagens do sítio do pica-pau amarelo e conhecer também as suas principais características Emília Emília é uma boneca de pano feita pela tia Anastácia Era muda até que engoliu a pílula da fala e passou a falar feita uma matraca Narizinho Chama-se Lúcia, mas é conhecida mesmo pelo apelido de Narizinho É neta de Dona Benta e prima de Pedrinho Tem 8 anos e mora no sítio É uma menina gentil, carinhosa e inteligente Pedrinho Pedrinho é um menino de 10 anos que mora com a mãe na cidade Ele vai para o sítio todas as férias Pedrinho gosta de aventuras como caçar onça e saci Dona Benta Dona Benta é a avó de Pedrinho e Narizinho É uma excelente contadora de histórias para seus netos Dona Benta mora no sítio do Pica-Pau Amarelo Tia Anastácia É sábia em matéria de cultura popular É uma grande contadora de causos E acredita numa série de superstições Saci O saci é uma figura popular do nosso folclore Ele é um negrinho de uma perna só Que usa uma carapuça vermelha e pita um cachimbo A Cuca A Cuca é uma horrenda bruxa que mora numa caverna escura Tem cara de jacaré e garras nos dedos como os gaviões Velha como o tempo Dorme uma noite a cada sete anos Visconde de Sabugosa É um boneco de sabugo de milho Feito por Pedrinho Ele o deixou na biblioteca O que o transformou em um sábio Uma de suas invenções É o pó de Pirlim Pimpim Que leva as crianças do sítio em muitas viagens Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau